Fala galera, Platinano Games na área Chegando aí com a missão de número 9 Colisão Call of Duty Advanced Warfare E eu vou fazer a missão Colisão e Biolaboratório Vou fazer as duas já Pra Ficar um pouco maior os vídeos Tá ficando muito pequeno Cada missão tem média Média 30 minutos, então eu vou fazer Os dois, Colisão e Biolaboratório Então nesse vídeo aí Alguns troféus Que eu não sei quais serão, vamos desbloquear Eu vou falando durante o vídeo E Seis Intels Bora Aperto o X, vamos jogar Projetado é a base aérea em Rio Galego Se Arius estiver planejando atacar Em qualquer parte do hemisfério Esse seria um alvo em potencial A nossa única opção é interceptar o Pandora Em espaço aéreo internacional E for um pouco controlado As coordenadas para o encontro aéreo Virão a seguir Vou Mas dá pra Configurar o volume Morbac Adigirá atrás diretamente Nada de agir das sombras Aqui é a sentidela Tela preta Então eu vou ficar até assustado Outros recursos não estão dispensados Nós encontraremos Quarta-se Um ponto de entrega Pegaremos a casa O campo de Ative a adesão magnética Certo Michel É hora de botar a aeronave Volta Se um dia Chegar nesse ponto Não vou falar Aí pode parar Tudo Pode parar Tudo Meio torto aqui Mas vamos chegar na carga Dispositivo armado Ativaram meu sinal Embarcado Dez segundos Fecha o dispositivo O avião está tirando Essa foi pro fogo Deixa eu ver aqui Se dá pra Aumentar o volume Aqui Tá muito baixo Cadê o volume Volume Opções de som Ah Tá explicado Não vou pôr no último não Mas esse aqui Tá bom Tá explicado Para a pedra Nacionada Carga sendo revocada Indo para o ponto de entrega O viado Sentinelle 1 O adianto Digo está em solo Pronto para receber Temos o seu sinal Sentinelle 2-3 Band de guia Está no alvo Para o ponto de entrega Sentinelle Alguma resposta De Atlas Estamos rastreando A plataforma Ouvi Dá Sem movimentos Vem 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 Bom Chegamos Ao chão Aqui já Começou Embaçada Heim Kamikaze Também Né Vem 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 Contato Às 12h Vem Vem Aqui tinha uma intel Só não sei aonde Tem que procurar Ela tem uma intel Aqui Contato As duas horas Nossa Filha da mãe Corre, corre, corre Joga a granada em todo mundo aí Ué, tinha uma intel aqui, agora só não sei aonde Temos que procurá-la É bem aqui, deixa eu ver Aqui, ó Os caras escondem, meu Ó, uma intel Beleza Bom, era pra ter feito isso aqui no começo É só fazer agora Deixa eu carregar Sai daqui Se eu zerro ela Aqui, ó Dá pra pegar um troféu fazendo esse esquema aqui Pegamos um troféu Tem que matar Esse aqui você tem que matar 10 inimigos Enquanto você ativa Essa rajada sônica aqui Beleza Já pegamos um troféu aqui Beleza Primeira parte da missão Agora vem uma mais complicada ainda Olha Isso, derrubou o avião Que isso, gente Bem-vindo Bem-vindo de onde veio Todo mundo bem? Melhor do que mim Pronto aí Achou o caminho Vamos Vamos Ah tá, eu achei que ia Acender luz na parede Aí O jeito que você falou Pra mim na frente Estou sentindo frio Os sistemas térmicos das roupas estão tendo problemas Os sistemas térmicos das roupas estão tendo problemas Continuem procurando Continuem procurando Bem-vindo de longe A Intel Vamos eliminar Os outros pelotões não responderam A força do nosso sinal está se deteriorando A medida que descemos Beleza Pegamos 26 Pegamos 26 já Opa Carrega Vamos Vamos lá Veja uma saída adiante Continue andando Não é assim um abraço tempo essa arma Cuidado Cuidado É É É É É É Não tenho oportunidade Acabei de pegar a arma e já perdi Ano Para já Caramba Para já Precisamos voltar à superfície Podemos tentar seguir a água por aqui Não parece que temos escolha É a única passagem Mite-o atrás de mim Ilona, cubra a retaguarda Vocês podem reparar ali na mão esquerda dele A temperatura Olha que Muito louco esse jogo Vai diminuindo a temperatura Sensacional 2.7, 6, 5 Daqui a pouco vai Me dar hipotermia Ah tá, abaixado, tá bom Beleza 2, 3, vai Vamos filha Que demora Da bichinha Mais inimigos chegando Nossa, da onde está vindo isso aí Continuem avançando Até eu achar uma arma que eu goste aqui Achei Achei Você é bem legal Você é bem legal hein O Kornak Seu corno Mais inimigos chegando Mais inimigos chegando Eliminem os rápidos Ganadinha pra eles Continuem avançando Continuem avançando Joga uma granada Lá em cima Um matou Então morre Estou vendo ele Estão atacando Tudo limpo Veja uma saída de antes Continue andando Guardia 5 Guardia 5 Aqui é sentinel 2, 3 Escuta Sentinel 2, 3 Onde diabos estão Estamos sendo atacados Vários mortos Estamos chegando Precisamos evacuação imediata Essa fumaça deve ser helicópteros Vamos Precisamos ir Cuidado onde pisa O vento está ficando forte Contato adiante Vantes a caminho Aqui é sentinel 2, 3 Guardia 5 Ainda tem a carga Estamos chegando A localização Dispare o PN Mísseo Aí mata moscas Quase lá Mais um troféu É relacionado a Matar 25 vantes Com a granada de PM Então nós matamos 25 Vantes Você pode fazer esse troféu Lá no treinamento de granada Lá Se vocês quiserem Entendido Enviando extração Para a sua posição Estou descendo Para atraí-los Acabe com o restante Lona Abra fogo Quando estivermos Em posição Lona Quando você atirar Vou descer Não vou ficar aqui embaixo Não Abri o fogo Andando Precisamos da carga A carga De mais diante Pode ser Vai Vamos Precisamos pegar Aquela carga Estão prendendo a carga Precisamos de ir agora De cobertura Atirando Vou cair na água Oh louco É o segundo tombo Que eu levo Nem sei de onde está vindo Confia em mim Gideon Atlas 1 Responda Aqui é Atlas 1 Joerens e Michaels Estão mortos Que? O que agora Gideon? Poderia ter fugido De Nova Bagdá Conosco E nós nem saberíamos Eram muitas perguntas E eu precisava de respostas Irons planeja um ataque Contra os Estados Unidos Está desenvolvendo Uma arma biológica De destruição em massa E acha que devemos te seguir? Se ele quisesse nos matar Já estaríamos mortos Irons traiu tudo O que defendo Também o queremos enterrado Para detê-lo Precisamos da carga Agora Certo Então vá na frente Bom Galera Aqui Tem mais um Mintel Que é a terceira da fase Perto do Stinger Está vendo? Nos destroços Aqui do avião Está vendo? 27 de 45 Quase não tem Mintel Agora é só esperar Trave a mira Mas não atire Até o meu sinal Tipo 1 Temos para as habitaturas de campo Tem certeza De que está sozinho Aí em paz? Derrubem Rapaz Gorma Chama a evacuação Rápido Mitchell Rápido O lugar todo está desmoronando Evacuação Estamos indo para a sua posição Salte Mitchell Beleza O retorno do destruidor Relacionado à história Não pode ser perdido Aí sim Missão completa Colisão Bora Vamos para a próxima Sim Não quero usar melhorias não Esta é a Mandicora Um agente biológico projetado para atacar demótipos específicos Se o seu DNA não estiver nos bancos de dados da Atlas Você morre Então ele poderia usar isso no meio da batalha As tropas deles vivem As nossas morrem É isso mesmo O contato com apenas um esporo é fatal Tragem são inúteis Está operante? Não conheço Mas como produziu esta amostra? Ele pode já estar produzindo em escala industrial Se estiver Precisamos saber onde e como É o único jeito de derrubarmos Irons O problema de Atlas tem dúzias de bases capazes de produção em massa Até nós descobrimos Gideon tem uma localização Tem certeza de que ele é confiado Esta missão não acontece sem ele Que outra escolha temos? É, nenhuma Oh, São Paulo, Brasil Oh O Alta é uma antiga beneficiadora de madeira puta Nos veremos no ponto de encontro e nos conectaremos com Cormac e Açúrguip Três minutos até o Alta Você tinha razão sobre Irons Só demorei para descobrir É, galera Aqui nessa missão também é um pouco mais complicado, né? Aqui É, vai ser um pouquinho mais difícil Mas, tudo bem Vamos que vamos É, é isso Já começa no pipoco já Corre Estão na nossa cola, corre Corram Bom, galera, ó Essa missão já começa a milhão E, ó, já dá para ver que tem uma Intel aqui, ó Beleza, uma Ó a Intel aí, ó Quase levou um sapeco Quase não, levei, né? Para não morrer Vai de Deus, meu filho Me mostra o caminho aí que eu não sei o caminho, não Tô correndo Tô correndo Filho de Deus É o X, não é o R3, não Tô correndo, pelo amor de Deus Ainda bem Ainda bem que eu só estava vendo ele Pega eu aí Aqui em cima Mexa-se L2, R2 L2, R2 Aí, pega no galho fino Vamos Vamos Exoativo Amo o flag L2, R2 Juntos Ah, tá invisível mesmo Estátua Calma Calma Vamos Cuidado com as células de energia Andara estrena Patrulha se aproximando Elimine-o da frente Toma Esses não foram suprimidos Só dispare como último recurso Vamos manter o controle Kingpin, aqui é Sentinel-2-1 Nosso helicóptero já era Estamos em modo de evacuação de emergência Precisamos de extração Negativo Sentinel-2-1 Tente o contato com Sentinel-2-3 Copiado, caralho Muita atividade Flanco direito Espera Está recarregando Ainda bem que recarrega rápido isso aqui, né Toma 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 aí Para ficar esperto Essa missão está muito sossegada Muito calma Comboe adiante Espera Carregue a camuflagem Por aqui 5ST se aproximando Não vai rolar Passar por esta Atirando 5 Achou uma cobertura 5 5 5 dúzias, né Centenas Isso é doido, moço Olha isso Continua Continue andando Estamos quase lá Seeker A camuflagem é inútil contra ele Desvie do feixe Espere a patrulha Espere a patrulha para passar Cuidado com o feixe Estou tomando o maior cuidado Certo Vai Espera Espera Certo Agora Minha camuflagem Sempre acabando Antes do tempo Passamos Continue andando É agora Como a que estamos abordando Entendi Tudo bem? Precisamos de extração Tive que deitar alguns Será uma zona Quando descobrir as corpos A missão não acabou Equipe Acabou antes de começar Não vamos partir Até darmos uma olhada aqui Não vejo porra nenhuma Nox Mostra eles Enviando a minha transmissão Assim naturas químicas Chefe E muitas Eles estão escondendo algo Perdemos a iniciativa Voltaremos outro dia Não tem outro dia É agora Se a coisa errada A culpa é sua Sempre é minha culpa Bora Acho que agora Dá uma agitada Nessa missão Aí Ele é durão Devo reconhecer Vamos fazer isso Obertura holográfica Ah Tem que usar A camuflagem Prédio Alvo Em frente Dois guardas Na câmera Misho Escolhe um álcool Lento Se eu souber Tinha escolhido Ali Para atirar Na luzinha Esse é nosso ponto de entrada Misho Nos bota lá dentro Vai Dois no corredor Lento Kingpin Nos infiltramos No prédio alto Estamos procedendo A sala do servidor Entendido Vemos vocês Perfeitamente No IVR Sigam o plano Entendido Vamos ver Se está tudo calmo Aqui Está tudo beleza Pelas escadas Eu te cu E agora Mitchel Você lidera Esquece Destoria foi quase O computador Trouxe Não quebrou Computador bom é Isso daí Certo pessoal Arrebentem Drives Pacote de dados Tudo que interessar Sabem como é Kingpin Iniciando o SSE Transmissão a seguir Aguarde para receber o pacote Não isso com aqueles dois lá Bingo Temos o pacote Transmitindo Transmissão confirmada Ok Botem fogo Permita Tem mais além De armas biológicas aqui Isso vai derrubar o Irons Tudo bem Pacote recebido Não quebra com tiro Mas quebra com a coronhada Procedendo ao complexo químico Comigo Dois três Esteja avisado Temos tropas inimigas Cercando o alvo Acabaram de ativar Uma rede de sensores Nossa camuflagem Vai ser inútil Certo A furtividade Não é mais opção Cuidado com os sensores Eles zoam com os exos Vai Morre não Morre não É Alvo morto Sessor destruído Os caras Arrebentando Na granada Alvo morto Alvo morto Eita Lasqueira Vamos ver onde é que tá Tá tudo aqui escondido Aqui galera Já tem um outro intel também Ali ó Ela tá ali ó Tá vendo Chegou nessa portinha aqui Do sensor aqui E é só vir aqui Beleza Aí a segunda da fase Ainda bem que não é letal Ainda bem que não é letal Vou até achar uma arma que me agrade aqui Vai ser difícil Vai ser difícil Vamos embora Achei Achei Ela Opa Rapaz Morre Sempre carregando Sempre carregando Beleza 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 Tchau. Beleza. Chegamos. Biopark está detectando traços de toxinas nessas latas. Meteor, armes FRBs. Vamos encerrar isto. Vamos. Claro que vamos encerrar isto. Ninguém tem mais paciência. Pum. Pensei que ia explodir. Ai, ai, ai. Estabelecemos a zona de pouso preto a três quilômetros da sudeste. Identificamos um T740 no hangar sul. Essa será a sua saída. Entendido. Estamos indo. As coisas só melhoram. As coisas só melhoram. Já me perdi. Eu jurava que tinha acertado aqui a granada. Tem que arrumar uma arma mais potente, porque essa aqui não está dando certo, não. Aliás, nenhuma, né? Porque... A granada! Corre! Corre! Isso! Não deu tempo, né? A granada! A granada! Corre! Ah! que morre mas o cara aí é Vou pegar ele já. Aqui, vamos dar uma carregadinha, né? Morreu. Oh, mano, vocês não viram o cara aí, não? Tá com você, Mitchell. Acerte o inibidor daquela antena. Nós cobriremos. Tem que ir lá no inibidor. Tinha uma escada aqui, não tinha? Quase aqui, errei. Opa. Mitchell, instale o inibidor. Tô instalando, calma. Sinal limpo. Devo conseguir abrir em um minuto. Mais alvos chegando. Mitchell, Jill, cubra o noco. Porta aberta, vamos ir. Mitchell, vem. Bom, tenho que procurar aqui porque eu acho que aqui tem um intel também. Tem que dar uma procurada aqui. Todas as equipes de segurança, reportem-se ao Pátio Sul. Deixa eu olhar. Ah, aqui ó. Olha lá, galera. Aqui não tem intel. Terceira. Beleza. Pegamos. Terceira. Terceira. Terceira da fase. É a nossa saída. Nox, veja se consegue dar a partida. Opiado. O T740 ainda é um protótipo. Não deve ser tão diferente dos 600. Todos a partida. Quem souber dirigir essa coisa, levanta a mão. Mitchell e eu treinamos com os 600. Essa propulsão é nova. Cessando. Estamos carregados e bem armados. Quem vem? Aqui é Sentinel-23. A caminho da zona de pouso preta. Estimativa de dez minutos. Solicitamos que acalme a zona com fogos. Entendido, Sentinel-23. Aeronave em uma órbita paralela. Aguardando. Certo. Todo mundo dentro. Todos os sistemas estão verdes. Certo, Mitchell. Como no treinamento. De cima de armas não há. Bom, galera. Aqui é o seguinte. A internet caiu. Que beleza. Fogo pela esquerda. Morreu não? Vai morrer agora então. Aqui é o seguinte. A gente ainda temos que fazer o troféu nessa fase aqui. Passa pelo portão. Que é o troféu que nós destruímos os helicópteros, né? Com o P.A.M. P.E.M. P.E.M. Desculpa. E apertando bola. Ela muda. Infantaria adiante. Um. Avalidado. Se aproximando. Mude para os písseis. Azarte mais um. Tanque destruído. Sentinel 2-3. Tem um helicóptero indo para a nova zona de pouso. Estimativa de dois minutos. Coordenadas. Foxtrot. Whiskey 0,5,3,9,1,0. Copiado. Não dá nem tempo. E aí apareceu... Ele cobre esse negócio... Aperta o bola e muda. Sempre dá uma acalmada na hora de atirar. Rapaz, você não morreu não? Sempre muda para o bola já para... Sempre muda para o bola já para... E aí... ... 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